Fala, Techer! Hoje eu quero apresentar para vocês o Work Adventure, que é uma plataforma online de código aberto para você fazer reuniões, fazer eventos e até se divertir, conhecer outras pessoas e tudo mais. Diferente de uma plataforma de chat ou até mesmo de uma plataforma de gravação e transmissão de vídeo como o Zoom e tantos outros que existem por aí, o Work Adventure é totalmente 2D, é pixel art. Lembra do Rabotel? Ele lembra muito o Rabotel. Então você cria um avatar e sai andando ali pelos ambientes, conhecendo pessoas, conversando com as pessoas ou até mesmo fazendo reuniões. Porque você pode criar eventos, compartilhar o link e as pessoas que entrarem vão conversar com você. Além ali daquele ambiente 2D, onde você cria o seu avatar, onde você cria o seu personagem ou o seu bonequinho, você também aparece através da webcam. Então é uma interação completa. Mas a ideia dos caras do Work Adventure é que você tenha um ambiente descontraído, um ambiente divertido, mas ao mesmo tempo sério o suficiente para você fazer reuniões sérias. E o legal é que é uma forma da gente sair da mesmice. Sabe aquele negócio de entrar lá no Zoom e fica lá 4 quadrados, 4 pessoas conversando, uma em cada telinha? Aqui não. Além de conversar, você pode visitar as áreas ali do ambiente. Eu já vou mostrar isso para vocês. Vocês podem ir para uma área onde é mais divertida, onde é uma baladinha 2D ali, pixel art. Bem interessante. É coisa de 8 bits. Se você jogou o Nintendinho, vai gostar disso aqui, do Work Adventure. E se você já viu o Rabotel, já entrou no Rabotel, nem tenho certeza se ele existe ou não ainda, é quase muito próximo disso. É um ambiente onde você acessa com o seu personagem, conversa, faz eventos e se diverte. Então continua aqui comigo e vamos dar uma olhada no Work Adventure e ver como ele funciona e como você pode baixar o código fonte e instalar no seu próprio servidor. Esse aqui é o site oficial do Work Adventure. É aqui que você entra para criar a sua reunião, criar seus eventos. Olha só, é só começar a gravar que passa moto. Passou uma moto, um Fusca, qualquer coisa aí. Mas é aqui nesse site que você pode acessar a plataforma, criar as suas reuniões, criar seus eventos ou até mesmo entrar para conversar com outras pessoas. É só você mandar o link e falar ó, eu não tenho mais MSN como antigamente, meu Orkut também está fora do ar. Então acesse esse link aí e vamos trocar uma ideia. Então aqui é uma forma de você interagir com outras pessoas num ambiente 2D, ali de pixel art, 8-bits, Nintendinho, um pouquinho melhor que Atari. E tem uma forma diferente de você interagir com essas outras pessoas. Inclusive, eu estou testando isso aqui como aula. Eu quero utilizar o Work Adventure para algumas aulas online que eu estou planejando. em tempo real, ao vivo. Vamos ver se funciona, porque a ideia é que eu baixe e instale no meu servidor. E falando em servidor, o código fonte do Work Adventure está aqui no nosso amigo GitHub, onde você encontra não só o código, mas também informações de como você cria o seu ambiente de desenvolvimento, o seu ambiente de produção e desenvolvimento para rodar a sua aplicação de bate-papo online baseado em cenários 2D, baseados num ambiente que lembra muito Rabotel. Eu acho que vocês estão escutando o Homem do Ovo aí atrás, o Caminhão do Ovo. Vocês me desculpem, eu não sei se só em Bauru que ainda existe o Homem e o Caminhão do Ovo. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Quero saber se existe isso ainda no Brasil, fora daqui do interior. Ele está passando aí, acho que é 12 ovos por 12 reais, 10 reais, bem legal. Então aqui no GitHub, como eu falei, é onde você vai encontrar o código fonte, pode trabalhar com o Docker, sensacional o Docker, então facilita tudo, você consegue montar o seu ambiente ali para rodar. E a aplicação, a plataforma é super legal. Então eu vou testar ela aqui só para você ver. Então a primeira coisa que você escolhe é o tipo de mapa que você vai usar ali para a sua reunião, para o seu evento, para a sua aula. Então tem escritório, que é uma coisa mais séria, você tem eventos, que aí pode ser variados, você tem diversão, que é um ambiente mais descontraído, e o custom, onde você pode montar o seu próprio ambiente. Isso aqui é bem legal também. Ele tem como você montar o seu próprio mapa, o seu próprio 2D ali, com pixel art, estilo 8-bits e tal. Isso é bem legal. Inclusive no segundo vídeo, caso vocês queiram ver, a gente pode dar uma olhadinha nesse build, esse builder dele aqui, que é bem interessante. Então eu vou pegar o Office, vou escolher aqui o meu mapa. Então eu vou pegar esse mapa aqui, que é bem cara de escritório mesmo. Aqui você pode copiar a URL para mandar para outras pessoas, ou você pode simplesmente acessar. Aí você tem que habilitar a sua câmera. Eu estou aqui nesta outra webcam aqui, né? Você dá o Enter, ele acessa, ele começa a montar, e olha só, lá estou eu. E eu estou aqui embaixo também, né? Então eu tenho aqui a minha webcam, que sou eu aqui. E tem o meu personagem ali, que como eu estou em um plano de demonstração, em uma coisa mais simples, tem como você personalizar, tem como você fazer um monte de coisa. Daí você pode chegar aqui e falar, vamos conversar. Chama a outra pessoa pela URL ali da sala que você criou, ela vai acessar aqui, vocês vão poder conversar, vão poder interagir. E como toda boa plataforma de streaming, ou melhor, de videoconferência, você tem como habilitar ou não a webcam, desabilitar, deixar no mudo o microfone, e assim você consegue interagir melhor. Todos esses recursos estão disponíveis na plataforma, no Work Adventure. E daí você pode ficar passeando aqui, é como se fosse um rabotel mesmo. Só que daí não tem ninguém aqui comigo, né? Mas se eu compartilhar o link com alguém, pode entrar e aí vamos acessar, vamos conversar, vamos brincar, vamos se divertir, ou vamos fazer reuniões sérias. E uma coisa que é doida nisso aqui é o seguinte, você está ali fazendo reuniões, daí se você for em alguma dessas salas aqui, e tiver alguém, ele já habilita ali a webcam para você conversar. Então, se tivesse mais alguém aqui comigo, neste lugar, como tem, existe uma pessoa aí, olha só que legal. Então, se eu chegar aqui e tiver alguém na minha sala, neste ambiente, eu consigo conversar com ela. Olha como é legal, né? Inclusive, nem sei como que essa pessoa está aí, deve estar testando também. Mas olha como o Orca Adventure é interessante. Olha aí, meu amigo e minha amiga Tecker, um jeito diferente de você marcar as suas reuniões, as suas aulas online, ou até mesmo aqueles bate-papos, de repente você está aí meio, ah, hoje eu estou cansado de trabalhar, vou bater um papo com alguém. Você pode criar uma sala ali no Orca Adventure, mandar o link e conversar. Caso vocês achem interessante, deixem nos comentários se merece uma continuação, onde eu posso mostrar como a gente pega o código-fonte, instala ele tanto em localhost, quanto num servidor, e também se merece um outro vídeo para a gente ver como montar os mapas. Porque isso aí também é bem interessante, negócio de pixel art, dessa arte meio 8 bits, 16 bits, eu acho super legal. Então deixa nos comentários aí, não esqueça também de curtir, compartilhar, e sempre que possível, deixar, como eu falei, um comentário, porque isso me ajuda a continuar com o trabalho, porque o YouTube é meio complicado para compartilhar os vídeos, para distribuir todos os vídeos aqui do canal. Então quanto mais comentários você deixar, mais pessoas vão acessar este vídeo, e aí eu consigo cada vez mais trazer conteúdos interessantes e inéditos para você, meu amigo e minha amiga Tecker. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu! Olha o Homem do Ovo aí de novo, o Caminhão do Ovo, olha lá! Só falta passar o Homem do Saco aí, né? Tem que eu vou me esconder aqui, senão o Homem do Saco vai me levar. É engraçado, né? Quando eu era criança tinha todas essas historinhas, engraçado, muito engraçado. Água! Sempre beba água! Olha só, hein? Está vindo um comercial já, hein? Beba água! Um, dois, um, dois, foco, foco! O Adventric World War!